Disseram que eu voltei americanizada Tenho ritmo, molho e nem nada E dos balangandãs já não existe mais nenhum Mais pra cima de mim Pra que tanto veneno eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci no samba e vivo no seremo Topando a noite inteira a velha bacada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo mesmo eu te amo e nunca I love you Enquanto houver Brasil Na hora das comidas Eu sou do camarão Ensopadinho com chuchu Me disseram que eu fiquei americanizada Com burro do dinheiro que estou muito rica Que não suporto mais o breque do pandeiro E fico arrepiada ouvindo uma cuica Disseram que com as mãos estou preocupada E corre por aí que eu sei um certo som, som, som Que já não tenho molho, ritmo, nem nada E dos balangandãs já não existe mais nenhum Mais pra cima de mim Pra que tanto veneno eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com samba e vivo no seremo Topando a noite inteira a velha bacada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo mesmo eu te amo e nunca I love you Enquanto houver Brasil E na hora das comidas Eu sou do vatapá Do acarajé E caruru Tá bom pra você?